A mudança de local representa um melhor atendimento para o requerente de passaporte que vai poder estar acolhido nas dependências de um shopping, vai poder ter acesso mais facilitado tem ampla rede de transporte público aqui, um estacionamento grande também para as pessoas que possuem o veículo o nosso objetivo foi proporcionar um melhor serviço para o cidadão e um melhor acesso ao posto Os horários foram mantidos os mesmos para evitar transtornos ao requerente melhorar o atendimento ao público nós mantivemos o mesmo horário de posto da superintendência em Porto Alegre então a pessoa vai poder marcar, vai agendar o seu horário, vai chegar aqui e vai poder entrar e será atendida no horário das 7 às 19 horas